Então vamos lá galera, é o seguinte, hoje nós vamos jogar Crown Fall, vamos fazer alguns minutos aqui de Crown Fall O jogo é bem interessante, chamou minha atenção, principalmente pelos gráficos, a jogabilidade também achei interessante, me atraiu E nós temos que explorar um pouquinho mais o jogo para decidir se realmente vai ser um MMO que vai valer a pena ou não O jogo está em beta fechado, o link está aí em exclamação do jogo se você está acompanhando a live Se você está acompanhando no Youtube, o link provavelmente vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E galera, inicialmente, na ideia é o seguinte, primeiro você pode construir servidores próprios para jogar com a galera Alá Diablo, será? Eu imagino que sim, só que o principal é, você primeiro tem que jogar em um servidor de nível inicial Para depois ir em um nível mais avançado, então, por exemplo, para eu jogar o modo campanha aqui Eu tenho que ter um nível mínimo de 15, e como que eu faço para chegar nesse nível de 15, né? Você começa aqui, nos confins de Deus, tá bom? Aqui você começa a entender a história do jogo, você cria o seu personagem, coisas desse tipo Eu já tinha criado um personagem aqui, certo? Nós vamos criar outro que eu quero mostrar para vocês como que funciona Então, eu cliquei ali para criar um novo personagem Reparem que quando eu clico em uma raça aqui, aparecem classes diferentes para que eu escolha, tá bom? E uma das características do jogo é exatamente essa combinação infinita entre raças, classes e as pontuações que você tem lá dentro do jogo, tá? A forma de dividir esses pontos em talentos, dividir esses pontos nas suas habilidades, nas suas perícias e coisas desse tipo Como eu já tinha dito, eu não sei se vocês pegaram aí, mas eu vou repetir Um dos jogos, um dos MMOs que eu mais gostei de jogar na minha vida, tá? Não joguei por muito tempo, mas o que eu mais gostei de jogar na minha vida Foi Ragnarok Eu joguei por algum tempo Ragnarok, mais ou menos um ano e meio, coisas desse tipo E uma das coisas que eu achava incrível em Ragnarok, que eu achava extraordinária Era justamente a capacidade de você fazer a build que você queria Você distribuir os seus pontos lá nas habilidades primárias, em Strength, Winsdom e coisas desse tipo Da forma que você queria, com qualquer personagem Bem como você evoluísse os talentos da forma que você queria, tá? Com qualquer personagem Isso era extraordinário, eu achava isso maravilhoso Não tem a classe de anões? Anões é raça, tá? Sim, tem raça de anão, com certeza tem E não só, vários outros MMOs que eu joguei, que eu gostei muito Tem essa pegada, por exemplo, um MMO que eu joguei muito na minha vida, por muito tempo E que eu adorava, é o Ultimo Online Em Ultimo Online, você tem essa capacidade de evoluir, de fazer seu personagem Completamente diferente de um outro personagem, né? E eu acho isso bem interessante Então, só passando aqui rapidinho, então Tem os Guinness, os Meios Elfos, tá? Eu não sei a história de cada raça Isso nós deveríamos dar uma olhada lá no site deles Eu sei que cada raça tem uma história Cada raça tem um... Um Deus Se salvo engano, é isso mesmo Isso aqui são os Meios Gigantes Bem interessante eles, tá? Eles podem virar Mermidões Clérigos e Campeões Tem os Alto Elfos Que podem ser Assassinos Confessors Que eu não sei exatamente o que é essa classe Pra ser muito sincero Criomante e pode ser Cavaleiro também Bem interessante Tem os Humanos, tá? Tem os Minotauros Tem os Netares Deixa eu deixar o... Deixa eu deixar o Minotauro aparecer Foi interessante Tem os Netares Tem os Gionatos Que são os Anões, tá? Do jogo E tem os Elfos da Floresta Porque, né? Todo jogo tem que ter um Elfo da Floresta Pra acabar com o rolê Galera, é o seguinte O que que você... Então tá criado aqui Nosso personagem Vamos navegar pelos Confins de Deus Pra pegar o nível 15 Pelo menos E a gente poder ir pro outro... Pro outro servidor Tá vendo? Beleza Começando o jogo, né? MMOzinho clássico Tem muito o que fazer A primeira coisa que você vai fazer É falar com o seu primeiro instrutor, né? Então, como vocês podem ver aqui, tá galera? Aparentemente o jogo está sendo pensado Pra console também, né? Ou será que é o Y? Não, não tá não Não tá pensado não É que é a Y do teclado mesmo Eles só fizeram de um jeito estranho Beleza Ok Vamos falar com o Giuseppe O que que você quer que eu faça? Você quer que eu ache alguma coisa no templo Beleza, vamos lá Isso aqui é uma das árvores de talento, tá? Isso aqui é a árvore de talento Que eles tinham comentado, tá? Eu não tenho exata certeza Se cada classe tem uma Eu diria que sim E outra coisa que é interessante também Que a gente ainda não ganhou Mas eventualmente nós vamos ganhar Deixa eu apertar aqui de novo Você tem os pontos aqui De inteligência, força, destreza Que é isso Espírito e constituição, tá? E eventualmente nós vamos ganhar pontos Pra distribuir aqui também Isso aqui é a tela de talentos Como eu já mostrei pra vocês E por enquanto é isso Bora Isso aqui é o que? É, let's go Uma coisa interessante dentro do jogo É que você pode Você pode Dar alguns dodges bem interessantes dentro do jogo, tá? Cara, o que que você quer que eu faça aqui? Você quer que eu desbrave Mas desbrave o que? Pô, tem bicho aqui Como é que você me manda matar bicho? Tá doido Uma coisa que não é muito legal É o seguinte Quando você entra em modo de combate Você fica extremamente lento Você anda muito mais lento, tá? Vamos descer a porrada no cara Já que a gente não tem muito Muito o que fazer aqui mesmo Descer uma porrada Pegamos o loot, é isso Algo me disse que não era Por aqui que eu tinha que vir Ah, não Na verdade era sim Eu acabei não achando Galera, por que que eu tô achando estranho, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês Quando eu joguei de anão Eu tive que fazer algumas quests Antes de vir pro lobo Então eu tava explorando A mesma situação E não foi O que já me atrai Na verdade, né? Será que cada classe Tem um início diferente de quests? Talvez, né? Pô, etéreo Uma carninha aqui Vamos derrubar outro lobo cinzento aqui Tá vendo que eles dão Essas pancadas telegrafadas? São pancadas que geralmente Você tem que guardar sua esquiva Pra esquivar delas, tá? O jogo, ele tenta fazer Ser meio action também Nesse ponto E a ideia é justamente essa Quando eles telegrafarem alguma coisa Que vai vir alguma coisa mais forte E nesse momento Você tem que usar sua esquiva Eu fico imaginando Porque é o seguinte Olha só Como eu já disse pra vocês Eu já joguei vários MMOs, né? Eu joguei um MMO uma vez Que inclusive eu trouxe pro canal Foi logo no início do canal Que se chamava Arc Engine Eu adorava Arc Engine Principalmente por causa do sistema de economia deles Tá? Eu achava bem interessante Então se isso aqui tiver algum sistema de economia Parecido com Arc Engine Eu já vou estar feliz Pra falar a verdade Beleza Matei os cinco lobos Deixa eu voltar lá e entregar minha missão Vou fazer algumas missões básicas aqui Eu queria pegar algum tipo de magia Algum tipo de habilidade druídica aqui Porque ficar dando soco nas coisas não tá legal não Eu tenho equipamentos Ah, eu tenho equipamentos aqui É que eu não equipei elas Poetério Não, beleza Ok Melhorou Agora eu já não tô Ah, agora mudou tudo Agora eu tenho até magia ali Oh, ninguém me contou nada Tá doido Tá zoando, pô Agora eu sou um doido fodão Da tempestade Ok Gráfico bonito, né, galera? Não dá pra reclamar muito Não é o gráfico mais maravilhoso do mundo Mas eu em particular Quando o gráfico é muito, muito, muito realista Tende a me afastar um pouquinho, né? Mas isso é eu É particular Tem gente que gosta Ok, galera Qual que é a sacada aqui, tá? Aparentemente Você pode coletar material Uma das formas de evoluir dentro desse jogo Você pode, por exemplo, coletar materiais Você vai ficar melhor nessa perícia Né? Obviamente E além disso Você consegue evoluir coletando materiais Como? Você pode fazer sacrifícios Como que eu faço sacrifícios? Eu pego as peles Jogo ali As peles fortes não, né? Vamos jogar as fraquinhas Jogo ali E isso vai me dar uma certa quantidade de experiência Então você faz esse sacrifício pro seu deus Pra um dos deuses aqui E uma vez que você faça esse sacrifício De algum item, alguma coisa assim Você ganha experiência Então tem isso também, tá? Tem que falar com um cara Que por algum motivo Em algum momento da vida do cara Ele achou que ficar no fundo De uma caverna cheia de elementais Seria interessante O cara falou Pô, podia ficar numa caverna cheia de elemental Me parece uma boa ideia Acho que tentaram avisar pra ele Que não era exatamente uma boa ideia O cara foi Vou pegar esses negócios que caem no chão Tenho a mínima ideia pra que serve Mas deve servir pra alguma coisa Deixa eu fazer o curse aqui no chão de novo É nóis Curse Uou Tô tomando muito dano aqui Deixa eu recuperar minha vida aqui Dar dano nos caras Cara, essa magia é muito forte, credo Meu Deus do céu Vocês viram isso? Arrebentei os três caras Me curei completo Aí sim Aí Só Tá bom? É isso Será que eu sumo no cavalo aqui dentro? Meu Deus Eles deixam sumonar um cavalo no templo Tá bom, galera Já deu de crown foul por hoje, né? Já deu de crown foul Que eu tinha confundido com Blessed Unleashed É, blessed Unleashed Tinha confundido completamente